A primeira da lista foi Tereza de Paiva Coutinho. O cantor se casou aos 23 anos com uma mulher que não era famosa, ele se uniu a Tereza de Paiva Coutinho. Fábio Júnior se casou em 1976, mas três anos depois em 1979, a união chegou ao fim. O cantor não teve nenhum filho neste relacionamento. Na época, ele surpreendeu a família ao anunciar que se casaria. A segunda da lista foi a atriz Glória Pires. Fábio Júnior e Glória Pires se conheceram e se envolveram nas gravações da novela Cabocla da Rede Globo, em 1979. Desse relacionamento nasceu Cléo Pires, primeira filha do artista. Alguns anos depois veio a separação em 1983. A terceira da lista foi a Cristina Cartagliã. Fábio Júnior se casou com a Cristina, em 1986. Desse relacionamento, Fábio Júnior teve três filhos. Fiuk, Crisia e Tainá. O relacionamento durou quatro anos até 1990. A quarta da lista foi a atriz Guilhermina Guilherme. Fábio Júnior teve um longo relacionamento com Guilhermina. Eles começaram a se relacionar em 1993, na época, ela tinha 18 anos. Porém, o relacionamento chegou ao fim depois de cinco anos de união, em 1998. A quinta da lista foi a atriz Patrícia de Sabri. O relacionamento foi curto e polêmico. Eles se conheceram em 2001 e namoraram por apenas dois meses até subirem ao altar. Eles ficaram juntos por apenas três meses. A sexta da lista foi a modelo Mari Alexandre. Fábio Júnior se casou com Mari Alexandre em 2007. Dentro do casamento, eles tiveram Zion, o filho mais novo, e último do cantor até o momento. Porém, a relação chegou ao fim de maneira conturbada, em 2010. Em entrevista Mari disse o motivo do fim do casamento com Fábio Júnior. Foi bobeira, a gente terminou do nada. Foi triste e não desejo para ninguém o que passei. O mais difícil foi ficar sozinha com um filho de um ano e três meses. A sétima da lista e atual é a Maria Fernanda Pascucci. Fábio Júnior e Maria Fernanda estão juntos desde 2012. Em 2016 eles se casaram. Apesar de ser anônima o cantor a conheceu por ela ser ex-presidente de um de seus fã-clubes. O relacionamento de sete anos perdura até hoje. Música Legenda Adriana Zanotto